Olhem ali, agora o que parece-me é ser um bairro e não acho idade, e eu digo isso porque está a ter montes ataques falhados. Olá pessoal então bem vindos a mais um vídeo de pesca, hoje vou pescar maioritariamente em Fly Fishing, quem sabe se a coisa estiver complicada, se o vento levantar então uso uma Nails e trago uma única cana além desta, uma Black Savage que vou utilizar como uma Healtail, não vai aparecer um Ashigan a atacar e muitas vezes eu vejo e regra já nem sequer atiro a eles, mas como o pessoal até gosta de Ashigan, vou começar a trazer uma caninha já preparada a eles e então quando vir ataque em Topwater tento fazer a cobrança do peixe, ok vamos a isso, vamos ver como é que corre, o céu está um bocado encoberto mas alguma coisa saiba arranjar, vamos a isso. eita... aqui está ele, afinal não era um bairro, afinal não era um a Sílva, afinal não era um Eu vi vários ataques falhados mesmo junto à margem, pensei bem, é um barbo, porque tanto ataque falhado, ou então o gajo é vesgo, pelos vistos era vesgo, é nos olhos, devias ver um bocado melhor, e então ele estava a atacar alburnos como vocês viram, e a Real-Tail tinha a mesma aqui, mesmo a manzinha de semear, é perfeita. Neste mês tivemos um vídeo em que eu capturei três axiganas, e agora assim como quem não quer a coisa, Pimba, mais um axigan, nem parece meu, é? E, devolução com ele. Então, o que é que eu vou utilizar hoje? O que é que eu apanho? Bom, um Heel-Tail, só que em vez de estar a pescar em Topwater, estou a utilizar um pequeno Jigued, todo o material eu vou deixar na descrição do vídeo. E fica assim, com algo bonito que faz. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau. Estou preso naquele pau, impressionante. Vamos tentar atirá-lhe. E agora, já falta meio, o meio é tirá-lo agora do meio das ervas, porque ele teve montes de tempo para se emaranhar todo, para complicar, isto aqui também está cheio de pavos. Ok, forçou demais e foi isto que aconteceu, mas era quase impossível. Ah, que azar, com coisas que acontecem, não é? Aí está. Que linda tomada. Eu vi uma sombra, não tinha certeza se era um peixe, mas arrisquei, ainda bem que o fiz. Porque hoje, como veem, apesar da semana ter estado muito quente, hoje está um dia horrível. Quer dizer, não está frio, mas está muito inoblado e é difícil ver os peixes. Por isso, cada peixe é uma vitória. Ainda não consegui ver, não sei se é grande ou se é pequeno, mas não está a lutar nada para ir assim além, mas é mais um peixinho para alugar o meu dia. E não nos podemos esquecer, num conjunto de quatro, por mais pequeno que seja o peixinho, não, também não é assim tão um pequenino. Cá está aí. Não, nem pensar, meus amigos. Querem ver? Estirar uma foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí. Viratinho ao fundo. Bom, acompanhámos o nosso primeiro barbo do dia. Vamos ver como é que as coisas continuam. Para já não posso queixar. Vamos lá. Cheguei. Um barbo. Vamos a isso. Música E aí está Gou costa, picor ring A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este talvez o consiga tirar porque já me afastei das ervas. É só ter um bocado de calma agora e a princípio o safo. A CIDADE NO BRASIL Que luta! É por isso que a gente cá vem! Hoje já perdi duas. Uma delas com uma mutação de formiga de asa no cima da água. Vou deixar a filmagem para vocês verem. Uma outra com uma ninfa e agora finalmente, em princípio, vou conseguir sacar o meu segundo. Aqui está ele. Morbido! Nada de especial mas... É bem-vindo! E... Água com ele! Esta hoje está a dar cartas! Mais um peixito! Assim é que é! Muito bom! Vamos ver se não consigo fazer mais uma deriva naquele ponto. Vou ver se não vou encontrar lá mais algum. Então... É... Olha... ... ... ... ... Vamos lá. Mais um. Bem pessoal, então o meu dia de pesca acabou, está complicado. Tive umas abertas, mas como veem já está outra vez quase a chover, que verão desgraçado. Ainda mais quando tivemos durante a semana inteira com temperaturas cá no norte acima dos 30ºC e na parte sul de Portugal, mesmo acima dos 40ºC. E agora olhem para isto. Bem, o que é que se pode fazer? Tirei uns peixes, salvo erro dois barbos em fly e um mais um ashigan. Perdi uns tantos barbos, mas diverti-me à brava e é isso que importa. Ok? Até a próxima. Tirei. 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 Tirei.